Bom, boa noite a todos, desculpem aí as falhas técnicas, mas essas coisas são assim mesmo, às vezes embola muito, mas depois o resultado final fica bom, às vezes a coisa muito organizadinha quando vai vir no final, está meio defeituosa, então vai dar tudo certo. Como nossa amiga no início fez a apresentação, o que importa é a essência da mensagem, o que importa é o que a gente vai levar no coração. E é uma alegria muito grande estar aqui, estar aqui no Cefa, estar aqui no Conchos, hoje é... Dois em um. Dois em um, três em um, porque eu estou aqui já de outra casa, então imagine as forças espirituais envolvidas num trabalho desse, onde três casas irmãs se unem num objetivo só, sem medo de ser feliz, sem medo do desconforto, da chuva, de correr, do PowerPoint ter vindo errado, a gente vai fazer aí, dá certo, né? Mas é muito gostoso estar aqui com vocês. E hoje falando de um tema que já é tão falado e difícil a gente fazer novas reflexões dentro de um tema que é muito estudado do Evangelho, muito falado, muito bem falado. Mas aí eu fiquei pensando, o que fazer, o que fazer, eu disse, bom, vou pedir ajuda aos universitários. Aí fui buscar Humberto de Campos, que nessa obra Boa Nova, maravilhosa, por sinal, ele já traz na sua introdução as maravilhas que ele encontra como aprendiz, como estudante no mundo espiritual. As escolas, assim como nós temos aqui nos centros, os cursos, as escolas evangélicas, Humberto de Campos nos diz que no mundo espiritual tem muitas escolas, que o cabedal de material que eles possuem, que nós desconhecemos, mesmo com o Evangelho deixado por Mateus, por Lucas e João, mesmo com o Evangelho, não cobre tudo o que aconteceu na época de Jesus. Então, eles lá têm a oportunidade de estudar esse Evangelho vivo. Essas maravilhas, minúcias, casos e depoimentos de espíritos, falando deles mesmos na época em que estavam encarnados, e que a gente não tem outro meio de saber, a não ser pela psicografia maravilhosa de Chico. Então, são essas obras que Chico Xavier nos deixou, são assim realmente, é um material de inesgotável estudo. E, quando Humberto de Campos fala isso, ele faz esses 30 capítulos, várias histórias, dentre elas esse capítulo 11, falando do Sermão do Monte. Então, quando ele abre o Sermão do Monte, ele fala, descreve, Humberto de Campos descreve um momento inédito, onde Mateus, quando Jesus começa o seu ministério, depois do batismo de João Batista, quando ele vai para Cafarnaum, iniciar o ministério com o Sermão do Monte, antes disso, Mateus, que era dentre os 12 apóstolos, era o mais culto, era o mais preparado, era o mais bem de vida, era coletor de postos, está meio assim, zumo. Mas, para mim, está bom aqui, eu falo, se estiver falando alto, porque às vezes eu falo alto e não noto, está bom? Então, Mateus tinha essa característica, diferente da maioria dos apóstolos, que os apóstolos eram homens simples, pescadores, pouco estudados, não tinham muita cultura. E Mateus não, Mateus fazia parte da classe que era muito culto, sabia grego e servia aos romanos, ganhava bem. Inclusive, nesse momento que Humberto de Campos descreve, ele está assim na bela residência dele, que era uma casa muito grande e vistosa, diferente das casas do lugar. E ele está assim naquela loucura, querendo organizar a disseminação, a divulgação do trabalho de Jesus, do evangelho de Jesus, nesse início. E buscando gente para ajudar nessa disseminação, nesse trabalho que Jesus já estava fazendo, das curas e tudo. E como ele era o mais, ele se sentia o mais capacitado, Então, ele estava buscando gente que pudesse se unir ao grupo dos doze para fazer esse trabalho. E aí, quando ele está na casa dele, assim, chegam três homens. Áquila, Páfos e... Esqueci o nome do outro, deixa eu até pegar a copinha aqui, porque não tem um negócio. São três rapazes que ele conhecia. Lissandro, um aleijado. Áquila, que era um homem cheio de problemas, Inclusive, ele tinha envergonhado a família. Então, para a época, ele foi repudiado, porque ele deu uma quebra financeira na família. Então, ele estava com Lissandro. E Páfos, que era também um perturbado, cheio de problemas, angustiado, um homem todo depressivo. Então, essas pessoas, na sociedade da época, elas eram rechaçadas. Elas eram tidas como deficientes, pessoas que não tinham produção na sociedade. Então, elas eram deixadas de lado mesmo. E junto com elas, os leprosos. Então, naquela época, era comum na sociedade de Jerusalém, de Cafarnaum, qualquer pessoa da família que aparecesse com a manchazinha, qualquer na pele, não, já empacota e leva lá para o vale dos leprosos, porque vai contaminar. Mas isso era normal, não era uma coisa normal. Mas como esses três rapazes viam Jesus, já tinham sabido e tinham visto Jesus lidando com as pessoas mais oprimidas, mais sofredoras, fazendo aquelas curas. Então, eles se acharam assim, não, vamos lá nos apresentar para ajudar nesse trabalho maravilhoso. Então, quando eles procuram Mateus, Mateus disse, mas meu Deus do céu, claro que vocês não podem fazer isso, porque você, Lissandro, é aleijado, você nem caminha. Como você vai participar de um trabalho desse? O Áquila, você é todo, você já envergonhou sua família, você é um homem cheio de problemas. Claro que para nós, realmente, você não vai servir. E Pafos, a mesma coisa, muito nervoso, perturbado, depressivo. Ele, olha, infelizmente, não tem como vocês participarem de uma obra gigantesca, uma coisa que precisa de homens que entendam, que compreendam o que estão fazendo, que sejam organizados. E os três saem convencidos de que, realmente, eles... Isso tem uma coisa, né, com a pessoa que é muito culta, muito sabida, ela tem o poder de convencer rapidamente a outra pessoa. Ela diz o que você é e você, puxa, não, mas fulano disse, é porque eu sou mesmo. Você sai convencido. E eles saem os três, né, e sabiam que, naquele dia, Jesus deveria falar por ali. Então, eles ficaram junto das outras pessoas que estavam esperando por Jesus, mas convencidos de que não poderiam, realmente, nunca fazer parte de uma obra tão bonita. E, nesse momento, Jesus entra com o André na residência do Mateus. E Mateus aí, André é irmão de Pedro, pescador, todos os dois pescadores. Quando Jesus entra, aí Mateus, veja só, Jesus, você viu aqueles três ali fora? Veja só, querendo participar do trabalho evangélico com a gente. Realmente, não pode. Homens, realmente, que não têm saúde, não têm força, não têm cultura, não têm nada. São, realmente, pessoas à parte e tudo. Aí, Jesus se caminha assim, dá uma olhadinha para ele, porque André estava presente. André era pescador, né? Aí, ele nota, assim, que tem o rapaz ali, ele... Claro, né, salvo os pescadores, porque são homens fortes, assim como André. Ele era muito astuto, não é, muito inteligente. Não é, André? Os pescadores, não, são fortes, são saudáveis, são necessários na obra. Só faltou dizer assim, são necessários para carregar as coisas, né? Essas coisas, né? Mas ele deu aquela indireta, mas... E Jesus, observando, e nessa hora, Humberto de Campos, diz que Jesus registra essa característica da personalidade de Mateus. Que não era porque ele fosse um homem ruim, ele foi criado. A sociedade o fez assim. Na sociedade da época, as pessoas coxas e cegas não entravam no templo. Porque, para a cultura judaica, o coxo, ele não podia andar até a casa de Deus. Ele não tinha como andar, ele era coxo. E o cego não enxergava, então não podia também ir até Deus. Então, eles ficavam de fora do templo. E as pessoas aceitavam isso normalmente. Então, não era... Era uma característica, lógico, cristalizada de uma ideia egóica, superior, né? Se achando superior aos outros. Mas que foi implantada em Mateus pelas encarnações naquela sociedade. Então, ele aprendeu isso. Que ele merecia uma postura melhor. E Jesus chama a atenção dele para isso, né? Na hora, Jesus diz, mas Mateus... Deixa eu ver se eu botei aqui, porque agora... Né? Jesus diz a ele assim, precisamos, Mateus, amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Então, ele queria dizer que as pessoas, quando estão em sofrimento, elas realmente são mais fáceis de ouvir sobre as coisas do Espírito. Quando você está muito preocupado com a parte material da sua vida e você é materialmente mais favorecido, não todos, mas uma grande maioria, a tendência é se iludir um pouco com as coisas materiais do mundo, inclusive pensar que o mundo é esse, né? Que a vida é essa e que não vai sair dela tão cedo porque tem bastante dinheiro ainda para gastar. Então, as pessoas ficam mais distantes do índice espiritual, né? Então, ele chama a atenção. E Mateus fica com aquilo no coração, mas não entende. E diz a Jesus, mas Jesus, eu estou procurando pessoas, assim, os dirigentes, né? Do mundo daqui, do mundo que tem progresso, do mundo que tem exércitos, do mundo que progride. Eu procuro esses dirigentes para ajudarem na disseminação do Evangelho. E Jesus diz, mas Mateus, você está completamente errado porque quem dirige o mundo é Deus. Nenhum desses provisórios aí são dirigentes de nada. Eles estão provisoriamente nas suas posições políticas, mas eles não fazem nada. Nós não precisamos dele. Então, Jesus vai catequizando ele e ele vai, nesse momento, muito pensativo para o monte onde ele vai fazer o sermão naquele dia. E ele fica muito atento às palavras de Jesus. Então, quando Jesus começa a falar, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os aflitos. Quando ele começa a ouvir toda aquela palavra de Jesus, com aquela beleza, com aquela compensação, ele entende que Jesus não está falando para o presente. Que aquilo é um processo para a vida futura. Aquilo é uma construção do espírito durante a sua evolução. Então, ele consegue tocar o coração de Mateus. E quando acaba aquele dia o sermão, Mateus que ia dar uma grande festa em sua casa, ele convida naquele momento, não mais os ricos, os poderosos que ele tinha previsto convidar. Ele faz levar para a sua casa todos aqueles coxos estropiados. O Lissandro, ele abraça o Lissandro, o Paphos e o outro, entende que eles precisam ser incluídos, porque o espírito é imortal. E para você ser pobre de espírito, é quando você entende a palavra de Deus. Quando você entende por que você está aqui, para onde você vai, de onde você veio. Então, ele leva todas aquelas pessoas para dentro de sua casa. E quando Jesus o vê tão emocionado, Jesus diz, Levi, que ele ainda não era Mateus, né? Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. E aí, o Humberto de Campos diz que Jesus aí incrementa uma nova bem-aventurança nas que já estavam, né? Então, o Sermão da Montanha, ele é tão importante, porque ele define o caráter do verdadeiro discípulo. Suas palavras iniciais foram diretas ao coração, e naquele momento ao coração de Mateus. Mas muitos ouvintes não ouviram, porque nunca passaram do ponto de partida. Mesmo hoje, nos nossos dias, a maior parte da mensagem do Evangelho, ela cai em ouvidos surdos de homens arrogantes, né? Então, na passagem evangélica narrada por Mateus, Jesus vem nos falar que são bem-aventurados os pobres de espírito, porque são deles o reino dos céus. Então, a gente fica até hoje com essa coisa do pobre de espírito na cabeça. E o que é o pobre de espírito, né? O aflito que chora, mas será consolado. Os brandos e pacíficos herdarão a terra. As compensações, se a gente for analisar uma por uma, é tudo de bom. Mas são todas, nada é material, nada é palpável. Por isso que tudo é construção. São todas as recompensas, são estados de alma. É o estado de paz, o estado de felicidade, o estado de esperança, de consolo. É tudo muito abstrato. São coisas que a gente precisa sentir. Então, agora eu acho que é o momento, esse século XXI, essa era do espírito, essa coisa desvendada que está, né? Saindo daquelas coisas dogmáticas, daquele espiritismo meio católico que a gente começou no início do século XX. E eu acho que agora a gente está entrando na era do sentir. Realmente sentir. Não ficar buscando tantas explicações práticas como o Mateus estava procurando. Não, é assim que eu aprendi assado, porque é assim, tudo voltado para o material. Enquanto a gente se apega muito no material, a gente não consegue sentir o espiritual. Como é que a gente vai entender quem são os pobres de espírito? Como é essa sensação de ser pobre de espírito? A gente só vai poder sentir isso quando quiser se colocar na posição de um. Não pobre de espírito, roto, sem sapato, pobrezinho, coxo, aleijado, como Jesus mostra e Humberto de Campos mostra nessa primeira passagem. Esse é o humilde, mas é aquele humilde que contrapõe o orgulhoso. Não é humilde pobrezinho, é humilde que já não é mais orgulhoso. Por isso que ele é humilde, ele é caridoso, ele ama o próximo, ele ama a Deus e ele respeita a si mesmo. Então, esse é o pobre de espírito. Então, não é aquele que deixa você pisar na cabeça negativo. É só que o orgulho, a gente sabe pelo evangelho também, que o orgulho e o egoísmo são as chagas da humanidade. É o que faz com que a gente trave o passo. Não anda para trás, mas a gente parece que afunda pesado assim na terra e não consegue caminhar. Então, essas são as bem-aventuranças. Mas eu coloquei a que Jesus inclui para Levi, que todos os que ouvem compreendem a palavra de Deus. Então, não é esse pobre do ponto de vista material, não é esse homem desprovido de inteligência que Jesus falava. Nós vemos muitas pessoas inteligentes e desprovidas do bem material. Pessoas extremamente orgulhosas, não é? Lá no Rio de Janeiro, porque em Salvador não tem muito esse problema de violência. Lá é uma terra mais abençoada. Mas no Rio de Janeiro, você vê casos de meninos do morro que nascem em famílias mais humildes. Mas eles têm tanto orgulho, aquela sede de descer do morro, de pegar o tênis do outro, de querer o celular. Você vê jovens de classe média saírem nos seus carros porque eles querem mais. Porque eles vieram de uma outra vida, de um poder aquisitivo maior do que eles têm atualmente. Embora tenham para a escola, escola particular, terem as roupas da moda, mas eles querem mais. E estão acostumados a usurpar. Então, você vê, puxa, mas as notícias no jornal, mas puxa, fulano, o pai é advogado, a mãe é não sei o quê, o menino criado em boas escolas, uma boa família. E foi assaltar. Foi para a rua assaltar. Como se fosse uma pessoa que tivesse... Então, a gente vê que isso é o espírito. É o espírito numa existência, numa experiência, em que ele tem muito forte ainda os desvios, as más tendências que ele ainda carrega no espírito. Então, ele vai botar aquela má tendência, aflorar aquilo em qualquer nível social que ele esteja. Por isso que a gente vê, já em contrapartida, jovens em famílias de traficantes, de extrema pobreza, e irem estudar e se formar aí, entendeu? Então, não tem nada a ver com a parte material. Tem a ver com o caráter já do espírito. Então, essa humildade é aquela humildade que o indivíduo já tem consciência das suas limitações. Normalmente, a gente diz que o pobre de espírito, ele tem consciência de que ele é um aprendiz. Ele respeita a própria ignorância. Ele reconhece a ignorância. Mas o outro, o orgulhoso, o que é que ele diz? Não, eu sei, eu faço. Ah, não, eu vou lá. Vou lá no Cefa fazer uma palestra para o público. Qualquer coisa que eu diga é bom, porque eles não sabem nada mesmo. Então, eu é que sei, entendeu? Normalmente, o orgulhoso tem no Espiritismo. Vou até contar uma história para vocês, não é, Stani? Então, o humilde é isso. Ele se reconhece, ele reconhece as imperfeições e a sua incapacidade. A vida do espírito é imortal. O espírito é imortal. Então, ele sabe que ele ainda tem muito a aprender. Ele sabe que o que hoje, ah, eu estou tendo acesso a todo esse cabedal de informação, mas isso é pouco. Eu ainda não sei nada. Imagina, a gente está num processo de regeneração ainda, com o pé nas provas e expiações. E aí, lá no fim do túnel, vendo lá o brilhinho da regeneração, porque a gente tem aquele olhar forçado, eu quero ver. A gente tem esse desejo de ver a coisa crescer. Mas, a gente tem que se reconhecer pequeno. Porque quando a gente se reconhece ainda pequeno e precisando aprender, a gente não pisa no outro. A gente não julga o outro se ele sabe mais ou menos, se ele pode mais ou menos, se ele é mais ou menos. A gente se vê mais ou menos, todo mundo, na mesma plataforma. Caminheiros. Não estamos ainda de mão dadas porque não somos fraternos o suficiente. Porque se fôssemos, não andaríamos na frente do outro. A gente, na hora, daria as mãos e andaria juntos. Eu trouxe, eu acho, não sei se está aí o vídeo que eu ia trazer. Aí eu lembrei dessa história do Cipriano e do... Meu nome do outro menino? Elídio. É do Pontos e Contos do Humberto de Campos, que também é bem legal. Ele mostrando. Ele diz que esse Cipriano está dando, no mundo espiritual, um depoimento sobre a vida dele quando ele era encarnado. Então, ele conta isso. Que ele era um homem culto, inteligente, bem de vida. E ele tem a... Com a morte do filho, ele fica assim, destroçado. É como se acabasse a vida para ele. E aí é que ele procura a doutrina espírita, encontra um centro. E lá ele encontra o consolo, a esperança. Ele se transforma. E vê que ele pode ajudar no centro, através de palestras, através de psicografias e psicofonia. Ele era médium. E ele começa a fazer isso. Mas quando ele começa esse trabalho, e é admirado pela caridade e seu significado, como amor em ação, mas ele ainda tem lá dentro a vaidade muito exacerbada. Então, quando ele começa a produzir todos aqueles feitos através das palestras, os aplausos, os elogios, os livros psicografados, as mensagens mediúnicas. Então, as pessoas começam a afagar muito o ego dele. E ele já não gostava e pronto. Aí ele já se considera o supra-sumo. É aquele que diz, eu sou. Entra lá, ele entra no centro. Ele aí já tem um grupo mesmo, sempre teve. Ele sempre foi um pouquinho vaidoso. Um grupo muito reduzido de amigos. E todos os amigos tinham que ser do nível dele ou mais, assim. Mas ele não se relacionava com as pessoas do centro que fossem, né? Que não fossem do mesmo nível dele, social e intelectual. Então, ele passa a ficar mais e mais, né? Com o ego mais e mais inchado. E um dia ele está, assim, na porta do centro com alguns amigos. E chega um senhor, né? Meio assim, maltrapilhozinho, saindo do centro, sapatinho. Ele reconhece, mas faz de conta que não vê. Porque é o ex-tintureiro lá que trabalhava com o pai dele e tudo. Mas o Eupídio, né? Vai lá perto dele e diz, mas seu Cipriano, que palestra maravilhosa. O senhor encantou o meu coração. Que maravilha. E vai, né? Não, antes disso ele diz assim, olá amigo. Que é até o nome do conto. Olha pra ele, eu já ia pular a principal parte, né? Ele já vai com aquela coisa e faz, olá meu amigo, pra o Cipriano. O Cipriano já olha meio, né? Ele, a sua palestra foi maravilhosa. Aí vai com a mão, assim, pra apertar. E o Cipriano, já com vergonha dos amigos. Ai, meu Deus, o cara me reconheceu. Aí pega, é, é. Mas vai virando as costas. Aí o Eupídio nota que ele não quer muita conversa. E sai andando. Dali a um tempo, o Cipriano desencarna. Aí quando chega ao mundo espiritual, ele vê aquele grupo de pessoas conversando. E dentre as pessoas do grupo, ele vê o Eupídio. Já assim, com a roupa bonita de espírito, ele diz, não, essa postura ali é de um espírito elevado. Ele reconhece o espírito elevado. Ele, puxa a vida, Eupídio é um espírito elevado. Ele aí vai até Eupídio e não sabe como e porquê. A primeira coisa que ele diz era, olá meu irmão. E aí quando ele diz aquelas palavras, ele diz, pronto. Ele já fica esperando aquela setada de Eupídio. Porque ele viu aquela luz maravilhosa e ele meio apagadinho, né? Ele, pronto, agora o Eupídio vai dar o troco. E Eupídio diz, meu amigo, que prazer rever. Ele abraça e cuida e orienta ele. E ele fica assim, sem graça. Porque ele diz, meu Deus do céu, né? Que coisa. E ele conta isso pra toda aquela multidão de pessoas desencarnadas do grupo dele, de aprendizes, né? Ele se chama também aprendiz agora. E ele se preparando pra nova existência e com medo até de tornar, dar uma escorregadinha. Mas é uma delícia a gente ver que realmente você se achar maior do que os outros não vai levar nada. E a gente não sabe se essa vaidade toda, se essa prepotência, essa arrogância, se isso não vai acabar daqui a cinco minutos. Porque a gente também não sabe se vai viver até amanhã, né? Morre-se de todas as idades, crianças, babies, adultos, idosos. Então a gente não tem a certeza de nada. Mas o autossuficiente ele acha que tem. Ele acha que vai sair daqui, vai pegar o carro, vai ali, ele faz planos. Ele faz tudo e passa por cima de um, passa por cima de outro. Mas pode chegar ali, né? E passar lá adiante. Então nessa história a gente pode identificar quem é o pobre de espírito e quem tem dificuldade de ser. Nós temos uma grande dificuldade de ser os elpídeos da vida. Porque normalmente a gente não enxerga a humildade como a chave da nossa libertação. A gente ainda traz a ideia de que ser humilde é ser aquela pessoinha, sabe? Meia apagadinha. Não é. Não é. Pode ser assim, uma baiana, faladeira igual a mim. Mas que cava. Tem essa vontade interna imensa de ser. Um dia a gente aprende. Mas é assim mesmo. Então diz Emmanuel... Vixe, apertei alguma coisa errada ou não? Não. Tem um negócio ali, né? Bota no, né? Não. Não. Não era não, papai? Não. Ai meu Jesus. Então a humildade não está na pobreza, diz Emmanuel. Não está na indigência, na penúria, na necessidade de nudez, nem na fome. A humildade está na pessoa que tendo o direito... Eu acho isso lindo. Emmanuel é demais. Emmanuel está cada cacetada na gente, né? Olha só. Emmanuel diz... A humildade está na pessoa que tendo o direito de reclamar, de julgar, de reprovar, de tomar qualquer atitude compreensível no bril pessoal, ela apenas abençoa, ela apenas cala, ela recua, ela não avança. Com o direito de... Podendo fazer. Imagine, a gente faz tanto sem nem poder. Injustamente. Porque nós somos maravilhosos em julgar. Nós... Executar... Não, executar é o último, né? Sem ser julgar o próximo. A sentença. A sentença. E depois executar. Nós somos assim, maravilhosos. Quando a gente está na televisão, que vê, olha, assaltou, roubou, botou uma bomba não sei aonde, mas arranca a cabeça, corta os... É criança? Corta a mão. Faz igual no Oriente Médio. Corta os dedinhos. Pra que o menino quer aquele dedo? Vai crescer daquele jeito. Afoga. A gente é assim. Porque acabou a pena de morte naquele estado. Mas era tão bom. O cara desaparecia. Desaparecia nada. Como desaparecia? E nós, espíritas, a gente diz. A gente vai. Mesmo sabendo da imortalidade. A gente não tem convicção. Então a gente diz. E a gente sabe que é mais fácil o espírito estar encarnado do que desencarnado. Porque você vai lá, injeta lá o negócio, né? A injeção. Ele desencarna. E está lá em pé dizendo. Bom, vou pegar esse primeiro. Aquele que gritou lá do fundo. Bem feito. Vai ser o outro. O juízo. Ele vai de um por um. É a ideia dele. Ele sai com aquela ideia e sai executando. E aí um morre, um passa mal, um fica doente. Não sabe porquê. Está bom e com a lista. Mas se ele estivesse em vida. Se ele fosse condenado à vida e não à morte. Se tivesse bons presídios. Que pegasse essa renca, essa penca de gente difícil. E dissesse. Olha, meu amigo. Vai acordar às quatro da manhã. É exercício. Tchan, tchan, tchan. Cabuço, né? Aquele negócio que tem aqui com os drogados. Vai plantar. Vai comer. Vai lavar os pratos. Vai lavar a roupa. E vai estudar. Porque não pode ser só trabalhar. Tem que botar a pessoa para estudar. Para se instruir. Aprender a ler. A escrever. Ver os romances. As poesias. A música. A pessoa que é deficiente, moral, emocional. Ela precisa de vida. Ela não tem vida. Ela tem qualquer coisa. Ela tem tropeços. Ela tem empurrões. Ela tem muita pancada. A gente sabe desde lá de trás. Que a gente dava nos escravos. E quando vinha na outra posição. Era uma rebeldia só. Vamos acabar com isso. Graças a Deus que tem essa troca de posições. Se não, nada acabava. Nenhuma escravidão ia se disseminar. A sorte nossa é que a gente simplesmente está. A gente não é. Enquanto for assim, a gente sabe. Hoje eu condeno aquele que mata. Mas eu já fui assim. Quem disse que eu não fui? Eu já nasci assim condenando quem mata? Não. Eu já passei também. Aí se não foi revolver, foi badog aí nos animais. Hoje eu estou aqui. Greenpeace, cadete? Mas quando a gente olhar um mal feito. Uma pessoa terrivelmente má. Que matou 500. A gente lembra. E faz como o Divaldo diz. Minha gente. Na outra vida ele matou 5 mil. Dessa vez só foram 500. O mundo espiritual está aplaudindo. Vai recebê-lo de braços abertos. Meu filho, você progrediu. Não é? Mas a gente não. A gente sobe. Já vai? Não. Matou uma. Hein? 90% do mundo. 90%? Você sabe o que é isso? Então, quando você... Aí eu vejo alguém fazer um mal feito muito grande. Eu já fico assim. Rapaz, o que essa criatura já não fez para chegar aqui ainda desse jeito? Não é? Então a gente faz uma prece. A gente pede por ela. A gente faz uma vibração. Não. É melhor do que ficar conjecturando. Mata, arranca. Só emitindo energias que serão por ele captadas mais cedo ou mais tarde. É melhor a gente ficar para ele como aquelas pessoas que foram anjos desconhecidos em suas vidas pelas preces que o confortaram. Então, é isso que a gente tem que aprender a ser. Bombeiro e não incendiário, né? Mas deixa eu ir porque aqui eu sou danada, viu? Na hora pode parar. Ah, vamos ver esse videozinho que é muito legal, né? O apólogo estava estudando os usos e costumes de uma tribo africana. O que é? Quando ao final dos trabalhos propôs uma brincadeira às crianças da região. Lembra? Colocou um cesto cheio de doce embaixo de uma árvore e propôs uma corrida. E disse, olha, quem chegar primeiro leva o cesto. As crianças se alinharam prontas para correr. E quando elas estavam prontas para correr, ele disse, já. Todas deram as mãos e correram juntas até a árvore. Pegaram o cesto juntas e comemoraram juntas. O antropólogo olhou curioso para aquela situação. E uma das crianças olhou de volta para ele e disse, um bom tu, tio. Como um de nós poderia ficar feliz se todas as outras iriam ficar tristes? O bom tu é uma palavra que representa uma filosofia, uma ética antiga africana. Que significa, sou quem sou, porque somos todos nós. Uma pessoa como um bom tu tem consciência de que ela é afetada. Quando um semelhante seu é afetado. Ela sabe que o mundo não é uma ilha. Que ela precisa dos outros para ser ela mesma. O bom tu fala de respeito básico pelos outros. O bom tu é compaixão, partilha, empatia. O bom tu diz que ser humano é ser com os outros. E que ser com os outros deve ser tudo. Em outras palavras, gente precisa de gente para ser gente. Na verdade, quanto mais dedicado a outras gentes, mais gente você se tornará. Minha oração é que você faça a partir de hoje mais ou alguma coisa por alguém. Hoje, amanhã e sempre. Enxergue o outro. Conecte-se com gente. Faça alguma coisa por alguém. Até porque ninguém é alguém sem um outro alguém. Somos seres únicos. Mas fomos feitos para viver coletivamente. Deve ser por isso que na oração que Jesus nos ensina. Ele diz que o Pai é nosso. Ele diz que o pão é nosso. Quando pede livramento, ele diz. Livra-nos. E diz que venha o teu reino a nós. Nós é realmente uma mensagem. Que precisa não estar só na nossa boca. Mas precisa estar dentro do nosso coração. Você precisa, para ser gente. Para estar diretamente ligado. Com vínculos de amor, de amizade, de afeto. Com outra gente. Vire-se para o ser humano. E pratique sua fé nele. Um ponto para você. Estou tirando. Legal, né? Então a verdadeira humildade é essa. É dar o melhor de si sem se sentir melhor do que os outros. A gente tem no Centro Espírita um campo maravilhoso de trabalho. No sentido desse caminho para ser um pobre de espírito. A gente tem que lembrar, assim como o Mateus realizou, que não era discriminando uns por serem fracos e aumentando o valor de outros por serem fortes. E os cultos mais fortes ainda. Que nada disso demonstra a capacidade de um espírito realizar qualquer coisa. Inclusive na Casa Espírita. Mas a gente vê, às vezes, algumas vezes, em alguns lugares e igrejas, principalmente esses lugares, como a gente está no Centro, que não deveria ter esse movimento discriminatório e sempre, sempre inclusivo. Mas a gente olha, assim, as pessoas, lá no Centro mesmo inventaram um negócio. Não, bota na ficha, assim, qual a sua formação? O que é que você faz? O que é que você estudou e se formou para? Aí você, assim, não, pergunta as pessoas, assim, o que é que você faz agora? O que você gostaria de fazer agora por diante? Porque, às vezes, você estuda para alguma coisa, se formou em alguma coisa, principalmente quem veio do Brasil. E você chega aqui e a vida já direciona você para um outro lado. E, às vezes, aquilo que você estudou lá já nem te interessa mais, você já entra em outra, né? Então, a gente tem umas coisas, uns títulos, uns questionários, assim, que parecem que são a nossa cara e, na verdade, não é. Então, eu acho o Centro, assim, a gente tem essa diversidade de temperamentos, de níveis de evolução, de desejos, de dores. E todas essas coisas que nos fazem, assim, ser um manancial de ensinamento uns para os outros, né? Então, a gente precisa procurar ficar juntos, ter consciência das nossas qualidades, mas reconhecer que temos defeitos, né? Porque vemos aqui na frente falar, o outro é médium, ou o outro sabe bem de computação, que faz um melhor do que o outro, de forma nenhuma. Nós estamos nessa posição, né? Mas já ficamos colando chiclete na cruz durante muitas encarnações. Mostrar os nossos talentos, sem vergonha de ser feliz, mas não abafando dos outros, né? Tem gente que já olha um fazer uma coisa e diz, você, meu Deus, era tão rápido, agora ela está ali, coitadinha, naquela dificuldade. Quer dizer, você, em vez de ir ajudar, somar, completar, porque você vai descobrir também que tem coisas que você não sabe, aprende com essas pessoas, mas a gente critica. Dar opinião com a mesma disposição de ouvir a opinião do outro. Reconhecer que os outros podem, às vezes, estar certos, que não somos só nós, né? Admirar os outros pelos que eles fazem, sem esquecer que nós também somos capazes de fazer coisas maravilhosas, né? Elogir-se também. A gente, às vezes, tem aquela falsa mania de, ah, não, eu não sou nada, eu não sei, sabe uma falsa modéstia aí? Não diga, anime-se, sei sim, não sei direito, mas vou aprender nesse instante. Vamos fazer. Então, nós temos que incentivar a nós mesmos, porque nós temos muitos problemas, muitos defeitos e muitas dores. Mas a gente só vê isso no outro, né? Então, quando a gente se reconhece também frágil, a gente começa a fazer conosco o que a gente costuma fazer com o outro num atendimento fraterno ou num bate-papo, consolando. A gente sabe que também precisa disso. Aceitar cargos importantes, mas fazer deles uma maneira de servir ainda mais. A gente vê no Brasil, né, que é tão difícil, todos os lugares que a corrupção ainda é muito grande, pessoas que não precisam do bem material, pessoas que não precisam estar nem ali naquela posição, mas pela ganância vão e não fazem o seu papel, né? Às vezes, a gente não aceita um determinado cargo, porque dizem, não, também é aquela falsa humildade. Não, não, o diretor, não, não, não tenho capacidade. Não, vai, o que aparecer no centro para você fazer, faça, faça bem, faça o que você puder, se não puder, diga, olha, essa parte, eu não sei, você me ensina? Então, a gente tem que acabar no ser espírita com essa concorrência, né, essas panelinhas. Lá mesmo, eu digo assim, olha, é uma panela, tem panela, sim. Agora, todo mundo é bem-vindo, é só mergulhar, porque tem espaço. Agora, se ficar do lado de fora, só criticando, ah, senta, panelinha, aquelas duas ali, aqueles ali, não, chegue junto, venha em cara, em frente, né? Tem que ser assim, passa a parte. Então, aceitar a vontade de Deus sem abrir mão da sua responsabilidade, ser capaz de aprender com os outros sem perder a própria identidade, né? Aprender a conviver com todas as diferenças. Se fôssemos todos iguais, ia ser muito boring. Ninguém ia se suportar, a gente ia sair se matando. Saber viver na simplicidade, sem sentir-se superior àqueles que são apegados às coisas. Uma palavra-chave para essa coisa da humildade para a gente, porque fica uma coisa, às vezes, longe da gente entender, é o desapego. Quanto mais desapegado a gente é das coisas e das pessoas, não é desapegado de chutar, não, 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 não. Não, desapegado, assim, de não aprisionar, né? Ser aquele amor libertador, não o amor que segura. Isso faz com que a gente não sufoque e a gente saia da vida mais leve. Mas quando você fica fã da bolsa Michael Kors, compra muito aquelas roupas que é aquele tecido que não acaba, você morre antes dele ficar, tem uma... Não tem umas roupas assim? Tem umas roupas que você fica assim, meu Deus, e lava, e larga na máquina, lá. Não... Olha o bichinho, a bichinha fica lá, que eu dou. Eu não quero ela, eu não vou morrer primeiro do que essa roupa, de jeito nenhum. Ela vai antes de mim. Então, tem coisas materiais que, principalmente, as mulheres são muito apegadas. Tem pessoas, filhos, marido, mulher, planta, tem coisas que a gente se liga sem necessidade nenhuma. Então, se o seu companheiro quer ir, abra a gaiola, deixa ele, não presta para você. Diga logo assim, rapaz, eu sou tão bacana, que esse homem não soube admirar, é porque tem outro aí na estrada. Deixa ele ir. E vice-versa, viu? O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Não é só os homens, né? Mas, assim, lógico, cuidar, tratar o relacionamento, até não poder mais fazer tudo o que você pode. Isso inclui filhos, inclui o relacionamento do casal e o seu relacionamento com seus filhos. Fazer tudo até quando pode. Mas, forçar o outro a ter um sentimento que ele não sente, não tem como. Ah, não, mas também eu não deixo, não dou o divórcio, vai ficar aqui. E não sabe? Quer dizer, são duas pessoas algemadas ali, e ele se divertindo, é lógico que ninguém é bobo, esses homens não. Olhar para frente, né, adiante, sem esquecer que sempre tem alguém ao seu lado. Nunca pense que quando vem uma coisa boa, uma promoção, ou uma notícia boa, um aumento, qualquer coisa, é só você sempre passe os olhos. Porque, às vezes, tem olhos muito tristes lhe fitando, pessoas que esperavam também por aquilo e não conseguiram. E você pode, na hora, se não der uma percentagem do seu aumento, mas você dá um abraço fraterno, pulando, olha, vamos agora trabalhar para que a próxima seja você, sabe? Fazer coisas que sempre incluam o outro. Isso faz com que a vida vá nos empurrando para frente, que outras coisas boas, isso é que a gente chama de bênção, cair uma coisa do céu, cai do céu. É o único milagre que acontece na nossa vida, é esse que a gente promove. Mas ainda somos pequeninos, que a gente fica indo para o centro, para as igrejas, para os livros, para as rezas, esperando o milagre, barganhando com Deus. Viemos trabalhar no centro, dizendo, ó Deus, você está vendo, agora são três vezes na semana que eu já sei. São três vezes, né? Olha para aí, esse ano tem que ter uma coisa boa, né? A gente barganha, menina, oferecer sempre ao outro o que a gente tem de melhor. Escalar, escalar alto, tudo que a gente puder, ir mesmo lá em cima, mas sem pisar. Não depender dos elogios nem recompensas para fazer o que é certo. Nunca. O certo é certo, errado é errado. Ah, não, mas se você me der tanto, eu faço. Senão a gente fala da corrupção, mas a gente promove as pequenas corrupções na nossa vida diária com os nossos filhos. Olha, faça isso, bota o lixo lá que eu lhe dou 10 dólares. Olha, estuda aí que eu lhe dou mais 10. Sabe? A criança vai aprender a só fazer coisas porque ela vai ser paga. Então a gente mesmo critica e a gente mesmo pratica. Então se queremos ter existências melhores, que na próxima vida realmente a nossa estrada de aprendiz seja mais segura, melhor, A gente tem que promover isso já, né? Então, é saber que a santidade só faz sentido na convivência com as pessoas. Isolados nós nunca seremos nada. Vamos andar assim a passinho de cagado. Ser humilde não é ser menos que alguém. É saber que não somos mais do que ninguém. Estamos todos trabalhando para crescer. Então eu lembrei de Mahatma Gandhi quando ele fala que se todos os ensinamentos do Cristo fossem destruídos e desaparecessem, o Sermão do Monte, nós já teríamos condições de pautar a nossa conduta dentro dos mais excelsos parâmetros para nos relacionarmos bem com a sociedade. Então a gente tem no Sermão do Monte um código de conduta, uma ética que a gente pode começar a formar através dos estudos que Jesus deixou, através desses ensinamentos simples, parece tudo muito simples, mas vai estudar. Cada estudo desse que você se mete, não é uma série de rapaz, parece que a gente fica assim naquela, descobrindo aquela luzinha muito vaga todas as vezes. Então essa história de ser aprendiz, pode acreditar. Vamos morrer aprendiz e voltar aprendiz, né? Então, pobre de espírito, para concluir, são os bons que sabem amar a Deus e ao próximo, tanto quanto a si próprios, ou seja, a máxima de Jesus. Amai a Deus, amai ao próximo, amai a si mesmo, como nós amamos a nós mesmos. Então para estes é que Jesus disse que bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Porque quando a gente ama a Deus, ama o nosso próximo, amar sim, de respeitar, de cuidar, de não prejudicar. E já nos amamos porque queremos nos descobrir, descobrir nossas imperfeições e cuidar de nós, isso nos faz dormir com aquilo que a gente chama consciência tranquila. Deitar assim no travesseiro. E nada do que fizeram, o que disseram durante o dia, vai tirar a sua paz. Então essa paz, esse estado relaxado, baiano, baiano normalmente já atingiu isso, né? Esse estado de alma é que se chama, é essa pobreza de espírito, é você poder circular entre o mundo material, o mundo espiritual, e voltar, e voltar, sem se deixar escravizar, sem deixar que suas dores sejam maiores do que elas já são. Então reconhecer esse espírito imortal, cuidar das emoções e sentir-se bem, buscar sentir-se bem. Cada coisa, cada emoção que a gente viver, cada prece que Marcelo faz, cada reunião mediúnica que a gente participa, todas essas sensações precisam ser percebidas. Não precisa ser médium, ostensivo, falar, escrever, pintar, não. Todos somos médiums, médiums de nós mesmos. Então quando a gente tenta silenciar internamente e sentir, não precisa apagar a luz, não precisa nada. Não é não, Marcelo? Basta ele chegar aqui, quando ele fecha aqueles olhos assim, menino, é uma delícia. Eu mesmo não fecho o meu, porque eu gosto de ficar olhando para ele. Eu sinto mais quando eu olho para ele, parece que eu capto assim, eu digo, ai, mas... Mas é mesmo. Não é puxando o saco, não. Eu gosto dele pra caramba. Então nós somos tão passageiros que não somos, nós estamos. Nós não somos nada, absolutamente nada. Nós estamos nessa performance e a gente não sabe se amanhã amanhecemos para enfrentar o dia. Então tem aquela história, né, que vovô morreu igual um passarinho. Não tem? Morreu dormindo? Você já viu passarinho morrer dormindo? Na minha perna morre de pedrada. Quando você diz assim, morreu passarinho. É porque alguém deu aquela badogada, né? Ou deu um tiro. Aí toda vez que eu ouço, eu dizia assim, ah, fulano morreu em paz. Igual um passarinho. Eu fico com vontade de sorrir, que eu digo, meu Deus. Ô, gente, muito obrigada. Eu espero que tenha ficado alguma coisa. Eu espero que tenha ficado alguma coisa.